Você vai ver nesta edição as ações da Operação de Proteção Escolar desencadeada pela Polícia Militar em todo o Estado de Minas Gerais. Escolas de Governador Valadares e de cidades da região leste recebem a visita dos militares. No Vale do Jequitionha, Polícia Civil cumpre mandados por determinação da Justiça. É a Operação Telegrama. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, seis pessoas são detidas pelo crime de tráfico de drogas no bairro Morada do Vale. Os entorpecentes eram vendidos até por meio do Pix. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Música